A funcionária pública Edna e a sua amiga Rosilda não sabiam que não tinham direito ao saque. A notícia foi uma surpresa e o dinheiro chegou na hora certa. Como eu estou mexendo com reforma, veio cair assim como uma luva ali, direitinho. Um problema a menos, né? Eu paguei o IPVA do meu carro e agora estou tranquila. Assim como Edna e Rosilda, brasileiros que trabalharam entre 1971 e 1988 já podem sacar os recursos junto ao fundo PIS-PASEP. Nesta fase, os pagamentos serão feitos para quem tem mais de 57 anos. Por meio de um decreto, o governo baixou a idade para os saques. Antes, para esse grupo, só era permitido a retirada do dinheiro em caso de aposentadoria ou para trabalhadores com mais de 60 anos. A exemplo dos saques das contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, ocorridos no ano passado. A expectativa é que a ampliação da idade de pagamentos do fundo PIS-PASEP também ajude a aquecer a economia. Estão disponíveis para saques quase 35 bilhões de reais. E mais de 28 milhões de pessoas serão contempladas. Pelos calendários da Caixa Econômica e do Banco do Brasil, em julho haverá uma pausa operacional do fundo PIS-PASEP para que haja correção dos valores do exercício. Neste mês, não serão permitidos saques. Entre agosto e setembro, os pagamentos voltam a ser feitos, já com os valores reajustados para todas as idades. Após setembro, os recursos voltam a ficar disponíveis apenas para quem tem 60 anos ou mais.